E assim, é o básico pra qualquer líder, né? Você tá gerenciando qualquer coisa, né? Eu tô gerenciando, sei lá, geladeira de casa. Você precisa de alguma métrica, né? Pô, tá acabando o ovo, faltam dois pra acabar. Eu como seis por semana, eu preciso comprar oito, sei lá, né? É isso. Então, assim, pra tudo que a gente faz na vida, é ir pra um líder que tá gerenciando uma equipe. Quantas pessoas tinham no seu time lá? 120, alguma. Imagine só a quantidade de métricas daquele dashboard gigantesco. Qual que é a dica já, né? A Lu falou dos líderes aí que ouvem a gente. Qual que é a dica pra quem tá nos escutando aqui que quer se tornar um líder em 2023? Como você criou a sua carreira, né? Como você disse, foi pra suporte, foi pra CS, CX e tudo mais. Qual que é a dica desse olhar de métricas, principalmente, pra quem quer se tornar um líder aí nesse ano que tá entrando? Olha, na verdade, a gente tem que separar ali, né? Eu acho que a gente pode falar em dois blocos. A gente pode falar líder como liderança, liderança, porque liderar pessoas que cuidam de clientes é um pouco diferente. E a gente pode falar ali liderança um pouco mais tecnicamente na área de CX e de CS. São áreas que exigem dados. Independente de você ser líder ou não, são áreas que exigem dados. Exatamente, exatamente. Falando um pouco da primeira parte, parte liderança, né? Eu acho que hoje as empresas já aprenderam que elas têm que ser centradas no cliente. A gente já passou daquela época que a gente tinha que convencer as empresas. A gente tá no que a gente conhece como a era da experiência. Então, a gente sabe que as empresas se diferenciam hoje pela experiência do que ela oferece para os seus clientes. No entanto, a chave disso está na liderança. Na liderança das pessoas que vão cuidar dos times de atendimento, dos times de suporte, dos times de Customer Success. Esse time que vai precisar ali do acolhimento dessa liderança. Não é simplesmente a liderança como ferramenta para que essas pessoas executem o seu trabalho. Mas é a liderança que vai cuidar das pessoas, de fato, e fazê-la com que elas encontrem ali o significado do trabalho delas e encontrem os seus objetivos atendendo pessoas. A gente vê, por exemplo, marcas ou empresas, hotéis de grande excelência de atendimento e você conversa, eu sou muito curioso, né? Eu sou um consumidor chato, eu converso muito com as pessoas e eu tive chance de conversar com pessoas que prezam, concierges, por exemplo, e eu faço sempre a pergunta, qual que é a diferença? Quando eu percebo que aquele atendimento é bom, quando eu me sinto especial ali, quando eu tenho aquela experiência? E eles falam a liderança. A liderança, ela está, de fato, preocupada. Ela não está só olhando para os números. Ela está olhando para o desenvolvimento das pessoas, da satisfação das pessoas e tudo mais. Então, primeira parte, eu acho que, assim, ser um líder é muito legal, né? Todo mundo... Não é todo mundo, na verdade, às vezes as pessoas imaginam errado que para se crescer na sua carreira precisam necessariamente virar um líder. E cada vez menos a gente vê que não, né? A gente sabe que não, né? Mas para aqueles que têm a inquietude, que sabem que vão chegar na liderança, uma coisa é a liderança como chefe, como exemplo, como líder. Outra coisa é uma liderança de um time de atendimento, de um time de CX. Exige ali um foco muito especial. E aí, ó. E aí, ó.